O louco saiu, não ajudou uma vez, mané, entrou com essa porra e voltou com a mesma merda lá pra mim. Tomar no meio do seu ano, os azudos. Rapaziada legal, rapaziada mais zumbido. Essa aí é assim, né? Tamo indo aí pro Rio de Janeiro aí, fazer um show de foda. É nóis. A lua ilumina a chapa, xalalalá, a linsa lá lá. Aí rapaziada, bloco do caos na trilha, na trip, na cola do bloco para o Rio de Janeiro. Tamo indo fazer uma gig muito louca. Hoje o show vai rolar em Volta Redonda. Amanhã é na APA, outro lugar louco. Vamos quebrar tudo. Vamos quebrar. Tio Zona Van, aqui é o Luiz. O senhor Luiz tá bem assim. Quanto mais longe vou, mais exausto eu fico. Não pela caminhada mas pela falta de abrigo. Eu posso ouvir riso e não vejo felicidade. É o preço que se paga, é o preço que se paga pela sanidade. Mas agora, quando virar a esquina, mas agora... Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos tirar o refém daí. Tira o refém daí. Tira essa porra. Tira essa porra. Segura aí, cara. Segura direito, porra. Tira essa porra. Tira essa porra O que é isso? Eu vou me escavar os olhos. Oh, não! Não! Camilhos, vamos lá para o TNVAR. Vai, vai, vai. Vai, 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 mano. Agora não quer fazer viatagem só porque está filmando? É só porque está filmando. Eu vou para o Rio de Janeiro Amanhã a condição Fala aí, fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí, fala aí. Vai jogar quadribol aí, maluco. É um xerife aí do Texas. Aí. É nóis. É a Trump. A gente vai estourar as pendurinhas nesse momento. Não. Se o Rio não deixar, a gente vai estourando na força. Pegue o lindo nações e gerações. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Hey, Keno. Come on, suproco do Carus. Bring the music to the people. Come em. Oh, ah, se eu sou best... Várias cocotas na van do lado. O alemão vai mostrar o bubom para elas. Se elas passarem aqui, vai ter surpresa. Vai ter surpresa ou não? Não, vantar com o alemão, cara. E é só tristeza no meu coração Ai, muito esforra, ai, muito esforra O mundo não aprendeu a amar Somos vítimas da solidão Talvez seja melhor eu Aí, molecada Só tranquilo, para as refeições Apenas isso, nada além Você dá um cagão no bolo e para aqui E a vermelha do mapa Acabamos de ser enquadrado Fizeram a gente descer, mexeram tudo nas mochilas Polícia, 24 horas Salve em volta redonda Chegamos, o bloco está na área Bloco do caos Aqui ó, bloco do caos Filma aqui ó Bloco do caos Rio de Janeiro Rio de Janeiro Volta redonda Estamos aqui no hotel Volta redonda Olha a viada aí ó A cigana aí ó Cheguinho Cheguinho Fazendo check-in Olha lá o sorriso Olha lá o sorriso E ae maluco, beleza? E ae maluco, beleza? Pra vocês aí Olha aí sim ó Correria, é bonstra Com certeza Tamo vivão, tamo vivão Uma ficha suja, mas vivão Troco do caos, piano par Liga aí, chama aí o Elvis Eita, muito bom! Eita, muito bom! Boa noite! A todos que compareceram aí, muito obrigado pela presença Nós somos o bloco do caos, nós somos de São Paulo É a primeira vez da gente aqui na cidade Vamos que vamos! A história parou Em seu fosso criativo Repetição, regravação De tudo que já é antigo Hey! Hey! Câmera rolofota, só das suas caos Salve rapaziada, 4h28 da manhã Então vamos terminar aqui, chamo Pedro Bach Foda pra caralho Primeira vez aqui em Volta Redonda Eu tomo isso gratificante, velho Foda Vai, vai, vai! Perdeu, perdeu! Calma, calma, calma Vé, vai, vai! Cor 먼저!